Fala galerinha, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje é o Miguel e vou fazer o tour pelo meu Mundo Minecraft Uniblock E bora começar galera, isso aqui foi a casa inicial que eu fiz mais do meu primo Isso aqui são as nossas vacas, eu tenho arrumado um completo de diamante galera Aqui ó, esse encantamento não foi nada lucrativo, pra mostrar como que a gente pegou de diamante tem aqui ó Aqui é o bloco infinito, pode vir em diamante, vocês viram galera? Bora ver o que que vem, vai ver o corão Análise Eita, tá confuso Vou botar o outro corante, que não serve pra nada Tá vendo? Aí aqui é a nossa casa, a campainha Aqui é o que tem os baús Isso aqui é o meu baú de coisas raras Este é o meu baú de coisas raras galera Espera ai doendo Este é o meu baú de coisas raras E aqui tem muita coisa, muita coisa rara É tipo aqui tem minério de ouro, tem lápis azul, tem barra de ferro, tem esmeralda, tem muitos diamantes Tem 15 diamantes Foi tudo no survival galera Eu tô em busca de matar o dragão, ainda não tem aquela lá, a ilha do dragão Aí lá tem o portal do nether que eu fiz Vamos lá pra vocês verem Aqui é o portal do nether que eu fiz no cristal do endio Aqui ó, tinha algumas barras de ouro e olhos do fim Aí eu tô completando aqui galera E galera, eu consegui esse One Block Challenge Não foi porque eu paguei né Eu consegui porque eu tenho o Realm Explosion O Realm Explosion também é pago mas eu não paguei o mapa O Realm Explosion é da um monte de mapa grado Dá pra jogar com vários amigos E se você tem condições Você vai gostar Mas se eu não tem condições Pode ficar Não fica triste não Porque tem o Omelette Arcade que faz a mesma coisa também Eu não tenho condições Depois eu vi outro vídeo e eu apresento o Omelette Arcade Então bora voltar Aqui é onde a gente dorme Ali é a nossa ilha de Prismarino Galera, eu montei inventário Eu já, eu não botei montei inventário Tá sem cheats Eu acho que tá sem cheats galera Eu não ativei os cheats É a primeira coisa que meu primo fez foi morrer E aqui Tá montei inventário e os cheats estão desativados Ó, porque não dá pra dar comando Ó, eu vou tentar dar um comando Barra Live Ali, ó Não deu, não apareceu nada Se tivesse que o cheats ia dar barra Ia dar um monte de bloco Pra fazer o barra live Esse bloco eu já peguei Tô quebrando esse castelo aqui Pra decorar a minha casa Nossa casa Era do meu primo Agora eu vou continuar no tour Isso aqui é Isso aqui é um encantamento Que eu consegui É lá no castelo Ah não, no castelo é pra mim E também tem duas No meu baú Tem duas no meu baú Que Eu peguei lá De minério diamante Em duas Ali Aí É Como Eu não vou deixar o vídeo por aqui, né É Vamos descobrir novas ilhas Não tem uma bigorna Que eu juntei Eu passei um dia Juntei Juntando o fio Pra conseguir ela Finalmente eu consegui Especto de fogo Quadro de encantamento Eu tô tentando pegar 24 de XP Talvez Acho que vai ser Um pouco difícil Será que eu mato essa galinha? Mato Mato Deu pro XP Ah lá um ovo O que que dá XP mesmo? Ah minerar Galera Minerar Carvão Diamante Esmeralda Redstone Não sei se esmeralda Dá XP Carvão Deu Lábios azuis Deu Esmeralda Deu Diamante Deu Todos os minérios Menos o ouro Galera Eu acho Que não Deu Nem de novo Esmeralda Olha Aqui tem coisa boa Só que tem que Tratar as coisas ruim Ferro Não droga XP Ferro e ouro Não E ferro e ouro São os únicos minérios Não droga XP Eu não sei se cobre Também não droga Olha os ilírios Perfuração e ruínio dos artrópodes Eu não gosto O ruínio dos artrópodes Que eu também Estou ganhando De aranha Que eu vou precisar De aranha Falta Deixa eu ver Vendo meus cálculos Falta Oito níveis De XP Pra gente chegar lá Galera Eu vou dar uma pequena pausa Aqui Porque é chato Minerar Bom galera Cheguei no nível Dezoito Eu não usei Criativo Porque os baús Aqui ó Enquanto vocês Estavam Enquanto eu estava Eu enchi os baús Galera Estou falando a verdade Eu não uso Criativo Galera Pra vocês Eu nunca Eu não uso E nunca vou usar Pra vocês Cadê os places Rod É que eu precisava Vara incandescente E blaze rod Não Vara incandescente E blaze rod É a mesma coisa Cari roda dos artrópodes Enquanto Vés De aranha Quem vai querer Enquanto Vés De aranha Peraí Eu vou fazer lá Os olhos No fim Galera E nós vamos Tentar ver A Minecraft Ainda hoje Não dá Agora Quer ter Aqui Espero Nossa Só duas Que que é Boa Aqui Que bota É Mano Can I Filt Rato Olha lá Só vai faltar Dois olhos Do fim Galera Meu Deus Que alegria Eu vou zerar O Minecraft Com meus inscritos Peraí Vou chegar no Nível 24 Aí quando eu voltar Eu vou Mostrar pra vocês Galera Que sorte Eu consegui Uma maçã Encantada Naquele baú Nesse baú Aqui galera Que sorte Peraí Que eu vou Lá botar Nas minhas Coisas Boas Galera Eu acho Que esse Vai ser O último Carvão Pra nós Nós chegamos No nível 24 Galera Eba Eu Consegui Essas Coções Galera De força E regeneração Tem mais Uma aqui Não É Eu também Consegui Maçã Dourada Galera E Tenora Dourada Aí A gente vai Eu vou lá Encantar Minha espada Aqui A única coisa Que falta É encantar A espada Ai Esqueci Do lado Do lado Azul Eita Esqueci Do lado Azul Aqui Aqui Esqueci Já Tão 41 Diamantes De tanto Minerado Onde Que É Menar Aqui Agora Agora sim Temos A nossa espada Que Dá 10 de dano Galera E Já Já Era Pelo Ender Dragon Onde Báú Eita, tem que reparar a picareta, galera. Tem que reparar o que está dentro da picareta. Como assim? Ah, a picareta que tem que reparar. A picareta está quase quebando. Quantos são? Eu tenho três. Vou esquentar aqui. Minhas 42. Ela não reparou tanto, mas reparou. Usei 4 de XP. E para a mão, a veste está novinha em folha. O que vamos reparar agora? Agora, vamos encantar, né? Machado encantado. Tem a fiação. Eu vou em afiação. Só que é muito caro. Eu vou dar a fiação. Então, eu vou encantar aqui na bigorna, na espada. Qual é o aspecto de fogo? Será que dá para mudar o julgamento? Outro aspecto de fogo não. Eu acho que tem o julgamento. Cadê o julgamento? Está lá, não está lá nos paus. Ah, prova. É a minha espada, nos adeus. É muito cansativo É galera Eu tô com roupa nova Eu não sei o que aconteceu Daquela roupa lá na sua antiga Mas eu vou tentar recolher ela Vocês gostam mais da minha nova skin Ou da antiga? Pera aí É pra lá que burro seu Tava aqui É julgamento Agora eu vou tirar aqui Agora sim Agora o barulho lá tá melhor Não dá Julgamento Não dá Será que dá pra encontrar machete com o julgamento? Tá vendo que eu tô machete com o julgamento? Meu Deus O que? Eu não sabia que dava pra encontrar machete com o julgamento Eu jogo Minecraft há 5 anos e não sabia disso Pera aí Eu sabia mesmo Ah, eu que não lembro Sabia que eu já vi Ai Minha armadura de armante Eu não levo nenhum dano Eu só levo só metade de dano Metade do dano Sabe que eu tô metade do dano? Eu tô metade do dano Mas então galera Eu tô ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E... Falou!